Olá! Nesse vídeo iremos passar algumas dicas de como você pode se posicionar no mercado e agregar valor ao seu trabalho. Primeiro, você precisa parar de pensar muito no seu concorrente. E eu falo concorrente porque se o outro profissional não trabalha com o mesmo estilo de fotografia que o seu, ele não é o seu concorrente. Portanto, se ele entrega todas as fotos para o cliente ou cobra um valor abaixo, você precisa parar de se preocupar com ele porque o seu público-alvo é diferente do público-alvo dele. O público-alvo do estilo de fotografia artística é um público que sabe valorizar esse estilo e nos procura querendo exatamente o que oferecemos, a quantidade, a qualidade e o valor do trabalho. É um público que sabe que você não vai entregar muitas fotos pois ele tem consciência de que esse tipo de trabalho requer uma pós-produção refinada. Se ninguém mais na sua cidade trabalha com esse estilo, você tem muita sorte pois será o pioneiro ou a pioneira a apresentá-lo ao mercado. Você precisa criar o desejo de aquisição e você vai fazer isso demonstrando um material lindo e de qualidade. As suas redes sociais precisam estar com suas melhores fotos, seus orçamentos com uma diagramação bonita e apresentável. E é bom você estar com tudo isso preparado antes de começar a divulgação, que pode ser feita por meio de anúncios, feiras, exposições, depende do seu nicho de mercado. Tente pensar em locais que possuam um potencial de conversão de clientes que seja do seu público-alvo. Quando o cliente entrar em contato, seja pelas redes sociais, e-mail, sempre tente conversar com esse possível cliente pelo WhatsApp. Não entregue diretamente seu orçamento, tente criar uma conexão. Se for uma gestante, pergunte de quantos meses está, qual a previsão de nascimento, nome do bebê. Às vezes esse cliente se abre e você fecha o contrato só pela qualidade de atendimento. Também é interessante que você explique como funciona o seu ensaio, se você oferece figurinos, maquiagem, acessórios, quanto tempo dura o ensaio, o horário que fotografa. É bem importante passar essas informações e também é importante que você envie por meio de áudios. Isso te deixa mais próximo ao cliente e demonstra o seu interesse em dar atenção a ele. Cada cliente é único e todos devem receber o mesmo tratamento e atenção às suas necessidades. Caso você se depare com uma situação em que o cliente achou caro, explique para ele o porquê do valor. Mostre que é um trabalho diferente, em que é trabalhado pontualmente na pós-produção cada detalhe, para que você chegue no resultado em que ele espera e que o valor do seu trabalho é esse. Não desvalorize o seu trabalho. Se você estiver recebendo muitos não, talvez você esteja lidando com o público-alvo errado. Valorize o seu trabalho. A dica de hoje é essa. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.